E aí gurizada, beleza? Bom tomar aqui pra mais um vídeo. Galera, acabou de sair o novo trailer do Venom, o segundo trailer desse filme que é muito aguardado por alguns e nem tanto por outros. A gente vai dar agora uma conferida nele, fazer o react e vamos ver como é que ele tá, beleza? Mas é claro que antes disso, vai logo sentando seu dedo nesse like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações porque desse jeito, cara, você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Mas e aí, já fez tudo isso? Então bora pro vídeo. Então vamo lá galera, como de costume, vamos pegar aqui nossos queridos headsets e 3, 2, 1, play! Caraca, amarelo aquele... Se você quer fazer uma coisa muito bem. E aí, eu vi... Como é que você está falando? Se você está falando? Se você está falando. Se você está falando do mundo, o que você está falando? A planetas superfície de colapso. Os seres humanos são disponíveis, mas o homem e o símbio, a mente e a mente. Esta é uma nova razão de estúdio e a formação de vida. O que você quer para mim? Você vai descobrir. Nós não podemos mais assentar as pessoas. Estabelealey que ela é assunto de vigilantes. Hemos conhecido nossos olhos arregráficos em cada vez. É certo, viu? Caramba, estou mostrando muita coisa no mundo. Ah, essa é aquela cena que a gente já viu. Caramba! Você é outro simbionte, né? O freno contra outro simbionte. Caraca, que da hora, mano. Nossa! Acabou? Será que é só isso? Não, não tem ideia. Caraca, meu Deus! 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 Como você? Nós, vertei aена Nossa, mano Uou, eu sou um parasita To com parasita É. Meu nome é Heath나� É, legal, legal, curtir, é Na medida do possível, curtir E bom galera, como vocês puderam ver É, é legal, legal, curtir, é, na medida do possível, curtir. E bom, galera, como vocês puderam ver, esse foi o segundo trailer do Venom, eu achei bem mais interessante do que o primeiro, só que eu acho que mostrou muita coisa, realmente foi, tipo, passou dos limites, mostrou, tipo, umas cenas que seria legal guardar pro filme, saca? Mas em compensações a gente conseguiu ver, tipo, muito mais do visual do Venom e, caraca, tá muito da hora, tipo, mano, e ele tá com umas paradas, tipo, bem psicopata mesmo, mano, eu vou comer o seu cérebro, o seu corpo em todo, o seu pâncreas, mano, what the fuck, velho, caraca, tá, tipo, um absurdo. E bom, não sei se eu falei no início do vídeo, mas agora eu tô falando que esse vídeo é só um react, beleza, galera? Eu não vou me aprofundar muito no trailer, porém, se vocês quiserem um vídeo falando só sobre as coisas desse trailer, só sobre, e coisas que possivelmente você não percebeu, a gente pode trazer esse vídeo pra cá, beleza? Mas é isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, esse aqui é um vídeo meio que extra do dia, né, já que saiu esse trailer e tal, o vídeo principal ainda tá, já tá sendo produzido, então relaxa que já vai sair. Ah, e continua também navegando aqui pelo canal, é só clicar nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado, me segue nas redes sociais que eu tô conversando direto com vocês lá pelo Twitter e pelo Instagram, e é claro que se você assistiu o vídeo até aqui, nada mais justo do que você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque desse jeito, cara, você não perde nenhum vídeo. Mas é isso aí, gurizada, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!